Música Ministro da Saúde visita Nova Friburgo e anuncia medidas de emergência para a serra. E você vai ver também. O fornecimento de água e luz é cortado nas áreas de risco de Teresópolis para evitar retorno das famílias. Centenas de agentes fazem mutirão contra a dengue no norte do estado. Nova Friburgo aposta nos distritos não atingidos pela chuva para retomar a economia. Agora no RJ InterTV, segunda edição. Música Olá, uma boa noite para você. Já são quase 800 mortos na serra por causa da chuva e a região serrana recebeu hoje duas visitas importantes. O secretário estadual de assistência social e o ministro da saúde. Em pauta, o auxílio aos moradores. Alexandre Padilha chegou a Nova Friburgo no início da tarde. O ministro se reuniu com representantes do estado e do município. Ele visitou o hospital Raul Sertã, o principal da cidade, que foi atingido pela enchente. Alexandre anunciou a abertura de novos leitos para a unidade, a vinda de 22 profissionais da saúde e a implantação legal do SAMU, o serviço móvel de urgência. 22 ambulâncias devem ser distribuídas pela região. Nesse momento a gente trouxe para cá 14 ambulâncias do SAMU de vários lugares e estamos nessa semana trazendo mais 20 ambulâncias do SAMU. Com a decisão nossa de que essas 20 ambulâncias fiquem aqui na região serrana, depois de passar esse período da tragédia, para estruturarmos um SAMU regional aqui, a ser custeado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Governo do Estado. Vão ser cerca de 700 mil reais mensais para a estruturação desse SAMU regional, que vai servir não só aos três municípios mais atingidos, mas a todos os municípios da região serrana. Também esteve hoje na Serra o secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Rodrigo Neves visitou as três cidades mais atingidas pelo temporal. Em Nova Friburgo se reuniu com o prefeito e secretários municipais para orientar o cadastramento de famílias para o aluguel social. O serviço começou ontem nos abrigos. Até agora, 1.200 famílias já foram incluídas no programa. Na semana que vem começa a segunda etapa para quem está na casa de amigos e parentes. 7 mil famílias devem ser beneficiadas nos municípios atingidos. As chuvas continuam no Rio de Janeiro até final de março. E é preciso que com a nossa supervisão, o nosso apoio, as prefeituras realizem esse cadastro com a maior rapidez possível. De uma maneira geral, as famílias estão acolhendo as equipes e com uma esperança, de fato, que a partir desse apoio que nós estamos disponibilizando, elas possam reerguer suas vidas e retomar suas vidas. A defesa civil de Teresópolis proibiu que o fornecimento de água e luz seja restabelecido nas áreas consideradas de alto risco. A medida é para não estimular a ocupação irregular. A energia elétrica na casa de Dona Marlin não foi restabelecida. Os fios de alta tensão foram derrubados pela água. E o imóvel, um dos poucos que permaneceram de pé em Campo Grande. A moça falou que é para esperar, para ver se eles vão desativar ou se vai continuar. Eu corro o risco de ficar sem luz para sempre. O fornecimento de energia pode ser suspenso por um pedido da defesa civil à concessionária. O mesmo acontece com o abastecimento de água. Tem morador aproveitando das nascentes. Pelo menos 300 casas aqui em Teresópolis podem continuar sem esses dois serviços. É que elas ficam em áreas atingidas pela enxurrada, consideradas de risco desde a tragédia da semana passada. A defesa civil acredita que sem água e também sem energia elétrica, os moradores deixem esses lugares. Porque isso se torna um incentivo para as pessoas permanecerem lá. E a próxima chuva que der, muito provavelmente, novos acidentes ocorreram lá. E a gente não quer aumentar esse número de mortes na cidade. Em Nova Friburgo, motoristas que tiveram os carros danificados pela chuva estão tentando recuperar os veículos. Com a destruição de algumas oficinas na enchente, nem todas normalizaram o serviço. As abertas estão lotadas de veículos à espera de conserto. Não está dando para a gente socorrer todo mundo, né? Porque é muito carro enguiçado e a gente só corre o que a gente pode, né? Nesta loja de peças de automóveis, as vendas dispararam esta semana. A bateria, principalmente, tem vendido bastante. Depois aconteceu tudo. Muito carro estragou e vendeu bastante bateria logo após o acontecido. Em Nova Friburgo, tem ruas que os carros danificados formam enormes filas. Os estragos vão desde a lataria à parte mecânica e elétrica. Neste carro, por exemplo, todo estofado teve que ser retirado. Neste outro, a quantidade de lama é tanta que fica até difícil saber se ele vai voltar a funcionar. No estofado, no painel no porta-malas, a sujeira formou nos carros uma camada seca de terra difícil de ser retirada. Em muitos veículos, a lama afetou o motor e os carros só saem com a ajuda de guincho. Quem ainda não conseguiu vaga para retirar o veículo, teve que colocar a mão na lama e ter paciência. Correr não adianta. É muita lama, né? Tem que ir parando e limpando devagar. Será que ele vai voltar a funcionar? Ah, volta. Volta, sim. E há pouco, o corpo de um menino de 11 anos foi encontrado à beira da praia de Unamar, no 2º Distrito de Cabo Frio. Ele teria morrido afogado. Segundo a polícia, a família informou que a criança estava desaparecida desde ontem. O corpo será levado para o IML de Cabo Frio. Daqui a pouco, Ponte Metálica em Bom Jardim começa a ser montada. Nova Friburgo trabalha para retomar a economia. A aposta começa pelo turismo em São Pedro e Lumiar, distritos que não foram atingidos pela chuva. Começou a ser montada hoje em Bom Jardim uma ponte metálica que vai permitir o acesso à cidade que ficou parcialmente isolada depois da chuva. Antes da montagem da ponte, homens e máquinas da concessionária responsável pela rodovia fazem a reconstrução do trecho levado pela água. A nova ponte metálica para os carros terá 61 metros de extensão e capacidade para 60 toneladas. 45 homens do Exército estão envolvidos na montagem e a obra deve ser concluída em até 5 dias. Uma passarela será colocada para os pedestres, que hoje utilizam provisoriamente uma ponte de madeira. Já a BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis, continua interditada. A rodovia, que já passava por obras, agora sofre ainda mais com quedas de barreiras depois da forte chuva na serra. Na entrada da região do Vale do Cuiabá, em Itaipava, a passagem pela BR-495 é permitida apenas para os moradores e funcionários que trabalham na limpeza da rodovia. O perigo é constante. Pela BR não é difícil encontrar deslizamentos de terra. Neste trecho da rodovia, mais de 200 toneladas de pedras rolaram e impediram a passagem de veículos. Foi preciso abrir um caminho alternativo. Algumas pedras pesam 15 toneladas e para retirá-las, técnicos vão usar dinamite. Nova Friburgo quer normalizar a economia depois da tragédia e para isso conta com a visitação turística nos distritos turísticos que não foram atingidos pela chuva. São Pedro da Serra e Lumiar. Enquanto isso, no centro da cidade, as máquinas não param. Na Praça do Suspir, os trabalhos não param. No principal ponto turístico do centro de Nova Friburgo, onde está o Teatro Municipal, os atrativos foram destruídos pelo grande deslizamento de terra que ocorreu. A lama também invadiu todo o primeiro andar deste hotel, que fica na praça. Mas para Marisa, o momento não é de lamentar, e sim de colocar a casa em ordem para voltar ao trabalho. A gente está pensando em limpar e reconstruir, o carnaval vem aí, a gente tem que colocar a bola para cima e trabalhar. Enquanto na área central do município os impactos negativos para o turismo serão grandes, a 25 quilômetros do centro, tudo parece estar em paz. Em São Pedro da Serra e Lumiar, a chuva não causou estragos, apenas na estrada de acesso, onde alguns pontos estão em meia pista. Por outro lado, na rodovia Serra Mar, entre Lumiar e Casimiro de Abreu, não houve nenhuma queda de barreira e a estrada está totalmente liberada. Por isso mesmo, os empresários aqui da região não veem motivo para que o movimento caia neste período de alta temporada. É uma maneira da gente estar ajudando a movimentar a roda da economia, né? Nesta pousada, Roberto espera a chegada de turistas de Cabo Frio, que não desistiram de subir a serra. Eles sabem que por aqui, tudo está tranquilo e o empresário pede aos outros visitantes que sempre aproveitaram a região, que não deixem de visitar Nova Friburgo. Nossas cachoeiras estão límpidas, a água está transparente, os rios claros, a natureza toda lavada, toda linda em sua volta. Visite-nos! Daqui a pouco, o polícia apreende 200 papelotes de craque em Cabo Frio e ainda um mutirão contra a dengue em São João da Barra. 200 papelotes de craque foram apreendidos hoje à tarde em Cabo Frio. A droga estava com o Patrick Vasconcelos de Souza, de 18 anos. Ele foi preso durante uma ronda da polícia militar no bairro Porto do Carro. Patrick já tinha passagem pela polícia quando era menor, também por drogas. O material está na delegacia de Cabo Frio e o rapaz está preso. Hoje em São João da Barra, norte do estado, foi feito um mutirão para acabar com os focos da dengue. Quase 150 agentes do controle de zoonoses do município percorreram as ruas da Praia de Itafona, visitaram casas e aplicaram remédios. Neste imóvel, os agentes vedaram a caixa d'água com uma tela para evitar a proliferação do mosquito. Com uma ordem judicial, os agentes também entraram em casas fechadas e fizeram vistorias nos quintais. Nós estamos trabalhando no sábado, no verão, pois agora as casas, provavelmente, 90% delas estão abertas com as pessoas dentro, para que a gente possa fazer o trabalho completo. No caso, de a gente encontrar uma casa fechada, nós temos autorização judicial para pular o muro e fazer o quintal, a área externa da casa. Isso já ajuda bastante, porque 80% dos focos nós encontramos na área externa da casa. Para moradores e veranistas, a iniciativa do mutirão dá mais alívio no combate à doença. Qualquer coisa que é feita em prol da comunidade é bem-vindo, especialmente o combate à dengue. E a prevenção parece que tem dado certo. Este ano, até agora, o município de São João da Barra não registrou ainda nenhum caso de dengue. Domingo de muito sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 31 graus na Baixada Litorânea. Na Serra, os termômetros variam de 16 a 33 graus. No Norte e no Noroeste do Estado, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Cabo Frio, milhares de foliões estão curtindo a maior micareta do interior do estado do Rio de Janeiro. O Cabo Folia. Ontem, no show de Cláudia Leite, uma multidão seguiu o trio elétrico. Cláudia Leite começou o show a uma hora da madrugada. O trio elétrico foi cercado de foliões que se divertiam no embalo da música baiana. Um público de mais de 10 mil pessoas. Esta é a 13ª edição do Cabo Folia. O evento segue até amanhã. E amanhã quem se apresenta é o monobloco. O RJ termina aqui e a gente encerra esta edição com as imagens que marcaram uma semana. Uma ótima noite para você e um bom domingo. E amanhã quem se apresenta é o meu bom domingo. E amanhã quem se apresenta é o meu bom domingo. E amanhã quem se apresenta é o meu bom domingo.